Se inscreva no canal rei necrodilo e entre em nosso discorde Vou pegar a goia, vou pegar a goia, vou pegar a goia Ela é minha, ela é minha, ela é minha, ela é minha Ela é nossa, ela é nossa Tô tancando, tô tancando, tô tancando família Nossa Termina amigão, quero pegar muito copinho de café antes Já voltamos Aqui a gente faz e pronto Morri Mano, 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 cadê meu R cara A Riot piou meu R no cu velho, cadê meu R mano Caralho, que dano foi isso, o cara me deu velho Playbot, playbot Tá suave, tá suave Porra, pelo amor de Deus, né Brunão, pelo amor de Deus, porra Pelo amor de Deus, porra Toma um soco na cara aí, velho Tá, eu saio da caixa do par Puta merda, o pai é bom, caralho Eu só falo inglês agora, ok? Eu vou matar esse cara Só uma caixa em um pequeno foot É, é, lá quantos de turma Caralho cara, esse ali está roubado, mano Batendo pinsturo, mano Eu tô bot, hein, mano O que? O que? Espera, o que aconteceu? Espera Flash? Flash não tem nada? Espera Cara, o que está acontecendo? O tanque a gente mudou? O tanque a gente mudou? Que porra foi a psa que eu tomei? Eu ainda desviei, mano Brotou um tubarão debaixo de mim, velho O que está acontecendo, cara? O tanque a gente mudou, gratão Esse filha da puta Sapo aí doido Ele levantou o jacks, mandou ele Caralho, não entendi nada Sim, deram o rework É, não sabia Achei que ia tomar uma linguada ali Já até dei o passinho Do nada Ah, um tubarão embaixo Rapaziada, prazer Meu nome é Nagasawa Mais conhecido como A.I E eu vou fazer o Como Zero T3 Mano, você morreu de novo, velho Cara, como assim? Óbvio que eu não morri, cara Como não, velho? Ah, mas aí tu morreu também Pô, Nagasawa Mesmo jeito, velho Cara, você está muito avançada pra mim Dá uma acalmada Que eu não tomo café, velho Eu mereci a kill, vai Pera Do meu coração aí sempre Caralho, mano O cara me obrigou Pega, pega Beleza Caralho, mano O TK Que doideira, né, mano Interessante esse TK novo aí, mano Rapaz, velho Que negócio, velho Legal, né, mano Nem pediu licença Exatamente, mano O cara é mal grosso, velho Vou matar essa jantar Vou matar essa jantar Vou matar essa jantar, velho Que isso, velho Tem alguém testando o champion novo aí Tem alguém que não sabe que trocou o útil WTK aí de lugar Se o cara acompanhasse mais o canal do Hulk, ela saberia, né, guys E é o barão E é o barão Tá dando B o coisa ali Vamos virar agora Ah, não, pera É, peraí, 4x4, mano Vai, Kiana, é só a fight essa aqui, hein Bora Caralho Cara, é maior rebote, maior rebote Vou tentar defender aqui, ela Caralho, ganharam Fala, porra GG bot, né, não? GG bot, GG bot Vem, caralho Ah, não Você chamou o amiguinho Sério O blitz O blitz Cara que cai com o p-jack no time e consegue carregar Diabo Não, tá zaralhando, pô Cara, o teu cu O teu cu Fijas na floresta O que é isso aqui? Ah Parece Calma, tem tempo Ih, bicho, morri, guys Caralho, eu falei zoninho, era sério, viado Eu, eu ainda Eu ainda Mano, tem uma nome aqui, véi What? Boa sorte Caralho, você jogou bem ainda Você ainda vai matar, né? Boa Já que não Ah, não, eu mato sim Eu tô chegando Se você dá uma enrolada no Lee Sin Acho que ele tem R ainda Vou pegar só o aí Tchau 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 Por favor zeio Seja irritante Ah